Primeiro, em linhas retas, para frente e para trás. E para os lados. Com o tempo, à medida que dominar o tique-tique, teste deslocamentos mais livres. Saindo das linhas retas. Realize estes movimentos por 30 segundos a 1 minuto e meio. Descanse de 30 a 60 segundos antes do próximo exercício. Ainda não se esqueça. Ainda não se esqueça.